Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se você está vendo a sua vida aí, se você é bem-vindo ao nosso canal, vou abraçar a todos os inscritos do canal, o canal para você ir com a gente aí, os amigos e as amigas, forte abraço a todos, você que está chegando e se é bem-vindo ao nosso canal. E aí, galera, eu sou a Ana Acumulou, o concurso de R$ 1.885,00, foi para R$ 42.000,00, vai correr sábado, dia 22, vamos que vamos, né? Aqui é a nossa resenha aqui do concurso anterior, o resultado foi 1, 5, 12, 36, 53, 55. E vamos aqui na nossa análise aqui, né? Veio 4 dezenas, 1, 12, 53, 55, se nosso palpite pessoal não vê nenhum. E vamos ver aqui, 2 dezenas é atrasada, né? 1 dezenas é atrasada, suja no máximo, tá isso aí, né? Veio 1, né? A dozenas é atrasada, 55 foi a 55 atrasada. Mais 2 aí, né? Com o concurso anterior veio 5, né? Se agora vem mais 2, é 1 em 55. Não repetiu nenhuma dezena. Mas, 2 dezenas, próximo aí, né? Tinha até falado aqui do quadro, aqui do 1, 2, 5, 11, 12, né? Tá surgindo alguns, acho que vai ser 11, ó, quem acabou vindo aí, o 1 e o 12. Deixa eu colocar aqui, né? Nosso 51 e 42 na diagonal e vem acima, ó. Presta, né? Só para não ver o nosso aqui, né? Mas vem de cima, né? 4, vem de cima. E vamos lá. Essa é a tabela da visão do concurso de 184. O resultado foi 1, 5, 12, 36, 53 e 55. Esse nosso, palpite aqui, palpite aqui, palpite aí, dezena, 12, palpite 5, é dezena, 53, 12. Deixa eu pegar na horizontal, deixa eu ativo. 53, 53, deixa eu pegar na diagonal. Silva. Vai em 2 a dezenas, né? Olá, essa aqui é a tabela da cena do concurso de 1584, o resultado foi 1, 5, 2, 36, 53 e 55. Esse nosso palpite aqui, né, palpite 3, né, dizendo 12 e 53, né, 12, se eu não pegar aí 12, né. E sempre fica o seu, porque eu acho que quando eu quiser ver os palpites, né, siga a sua intuição, né. Sempre coloca aqui, você vê ali, aqui, saia dezena e tal, mas acaba trazendo algumas dezenas aí, né. Vou pegar na conta que eu souber, aí não consegue pegar nenhuma. E vamos ver aqui a dezena 12, né, onde eu tinha pegado ela, né, que eu vim enrolando aqui, esquecendo, né, a 12 tinha pegado ela aqui na horizontal, ó. Então, aí tá a chamativa da 12, a 53, acima, ó, bem próximo da 12, a 53, né. Certo, né, as duas vêm próximo, segui pegado, tá aí próximo. Eu vou ver aqui se a dezena não fica evidente, que eu tava achando que eu disse a dezena 11 aqui, né. Vou ficar um surpreter aí. Fazer assim. Por isso que eu não tô achando evidente não, acho que eu tenho duas da mesma, igual aqui, né. Chamar uma atenção, em 36. vocês estão mostrando aqui na vertical, não está tão chamativo, colocado 46 na vertical, vamos ver também a 55, 45 também, não queria mostrar nem 5 nem 55 vou dar esse aqui a tabela da chave do concurso de 1584, o resultado foi 1, 5, 12, 36, 53, 55 esse nosso pop de pop 3 também, 53 e 12, consegui trazer os 53 e 12 aqui também vamos ver o que tinha pegado a dezenas de 53, tinha pegado aqui na cima aqui na horizontal, a 53, e a 12, a 12, tinha pegado aqui né, como ele está mostrando, na horizontal, também na vertical né, mas está bastante chamatinha na horizontal, 2, 10 anos aí, vamos ver se mostrou mais dezenas a 1 né, então está chamando atenção, 11 né, 1, 10 né, eu peguei a 2 aqui próximo, e a 5, 5, não está chamando muita atenção né, não mostrou não, a 35 6, 36, 36 também não, está chamativa, está mostrando aqui na diagonal, não é chamativa não também, a pegada da dezena é 46 né, 1,55 também não, 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 1,55 não é, salvo dia 22 vamos aqui né, nosso análise para coluna né, também é nosso o nosso próprio pessoal mas era 7 25 32 46 e 51 54 nossa nossa coluna da zena 11 ou não 31 41 e aí eu escutar os focos do sol é uma dois anos a 22 39 o pessoal vai ter três temos a 3 e 13 23 e 43 o na 4 temos a 24 54 nosso corpo pessoal quando assim temos a 15 25 nosso próprio pessoal 35 e 45 e nós temos aí a 6 16 46 nosso próprio pessoal e cinquenta e cinquenta e cinquenta e sete nosso próprio pessoal 37 47 57 o na 8 temos a 8 18 28 48 58 19 39 49 o dedo é a quarenta né solitária e já tá lá já 42 e a 40 dezenas atrasadas de concursos e mais 2 faleceram e a cinquenta e cinco e vamos passar atrasada temos aí temos a dezena 11 até as as ações e agora temos a cinquenta e um e 42 atrasada e 42 atrasada e 23 atrasada e temos a 24 atrasada 54 atrasada e temos a que eu tenho que chamar atrasada e deixa eu ver aqui 25 e 45 atrasada e 25 e 45 atrasada e 56 atrasada 7 atrasada 57 atrasada 57 atrasada e 8 atrasada 28 atrasada 58 atrasada 9 atrasada e 40 atrasada deixa isso mais atrás aí aqui a nossa sorte é todos nós aqui Olá esse catálogo da visão do concurso 2.185 nosso primeiro palpite 3 43 346 e 524 o palpite 3, 13, 34, 37, 58, o palpite 4, 47, 54, 27 e 28, o palpite 5, 35, 22, 57, 45 e palpite 6, 17, 16, 46, 44. Vou falar onde foi que eu peguei as dezenas aqui, mas peguei todas aqui na diagonal, horizontal, não vai demorar um pouco aí, né? Vai ficar bastante longo aí, né? Vou fazer um negócio aqui ainda, né? E vou ver aqui se vai encaixar aqui, né? Os palpites aí. Vamos lá para a tabela da cena 1. Aquela boa sorte de dois nós aí, né? Essa aqui é a tabela da cena, do concurso de 285. Os nossos palpites, palpite 1, dezenas, 25. Pígna horizontal, 42, pígna horizontal. Vamos ver. Ó, 56, 56 na horizontal, 34, pígna horizontal. O palpite 2, temos aqui a dezena 11, pígna horizontal, deixa eu ver, vamos retornando aí, né? Vou essa 11 aí mesmo. E 54, deixa eu ver, foi que eu peguei a 54. E se eu ver, tô achando que eu peguei ela aqui na diagonal, foi no diagonal. Foi diagonal, né? Deixa eu ver uma tensão. Acima também da rotina diagonal, próximo na 25, também na horizontal. E vamos ver, 48. 48 na horizontal, 37. Horizontal acima. O palpite 3 fica a 45 aqui, né? Horizontal. Horizontal, frente aqui do 34, 25, estamos a chamar diagonal, né? Deixa eu ativar aí. 54 também tá mostrando isso em cima e embaixo, né? Foi 31 que tá disfarçando aqui, né? Deixa eu ativar também, né? Mais ou menos 34, chama a atenção do isso aí. E vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui a 41, né? Se pulando aqui, 41 falando dela aqui, é a tua estimativa, né? E 41, vamos pegar na horizontal. Tiago, eu não gosto novamente. 23, 23 horizontal, 39 horizontal acima. E vamos ver aqui, tá mostrando mais dezenas, né? Temos mais dezenas aqui, tem 14, ó. 13. Vai 15, ó. Próximo. 58. Temos aqui a 32, ó. Ou 33 também, 43, né? Ah, 57 aqui também, né? Chamatinha, 47. Ah, deixa eu ver, 19. Tá retornando esse concurso aí, 2. Deixa eu ver aí, né? Deixa eu ver aqui. 17, 12. Tá retornando. E aquela boa sorte a todos nós aí, né? Olá, isso aqui é a tabela da chave do concurso de amiguês, 85. Posso ver pouco, né? 40, né? 40, né? Na horizontal. E vamos ver aqui, é a dezena 37. 37 na horizontal. 15, 15. Horizontal. Ó o pit de desligar, 24. 24, encosta aqui, né? Na horizontal. Dezoito, 18. Dezoito, deixa eu ver que eu peguei essa dezoito. Horizontal, vertical. 42, na horizontal. Ó o pit de três, peguei a cinquenta e seis. Se eu errei aqui, a gente vai pegar 56. Peguei ela aqui, ó. Tá tão próximo de cartilha, né? Mas a maltenção também. Daí coloca ela aí. Você vai lá, vai ver aí, né? Depois, se a escolha ser ainda mais chamativa, né? Mas eu vou nessa aqui, né? Eu tenho subconsciente, né? Não é pra gente ter nosso subconsciente, né? O Marta lá no seu subconsciente, né? Porque ele não escuta, né? Se arrepende depois, hein? Coloca no volante do jogo, né? E ela acaba surgindo, né? Você vê, e acontece comigo, né? Eu penso na dezena e colocar assim no volante do jogo, né? Na tabela, né? Acaba não colocando, né? Depois a gente se arrepende. Aí se lembrar depois que eu estava pensando nela no seu subconsciente. E a gente não tem colocado, né? E o arrependimento depois, né? Vamos ver aqui também a dezena é 54. E quatro. 54, 54, 54 liga lá que não usou, tá? 49, né? 59, o Diagonal, né? 20, colégio da 54, Diagonal. vertical, vertical, próximo, cimento. Vamos ver se está acostumado a dezena, saí, temos aqui, ó. 38, 31, 57, 51, vamos lá. 25, 34, ó. Indicamos um 4 aqui também, né? Tá aí, quer tirar um ali. A 45, daqui próximo, 58, 53, né? Tem que ter decisões aí de repetir, ó. 53, sabe que está rendendo 54 agora? 53, 34, 54, quase que sempre saem junto aí, né? Eu agradeço a todos que até agora, no finalzinho do vídeo, com a gente aí. Forte abraço a todos, se Deus possa estar abençoando a nós aí. Estou aí também batalhando outras, na loteria, logo que eu faço aí, sempre tentando aí, né? Colocou uns palpites aí, as pontuações boas, né? Mesmo que eu quero dar uns prêmios boas, né? Coloca aí. Acabei depois, não pontua, né? Só para decepcionar a gente, mas vamos chegar lá, né? Sempre estudando aí, né? Põe-nos por pontuações. Vamos ver o nosso pessoal aí, né? Mas estou preparando aí, né? Vamos pensar positivo, né? Esperando de fechamento, isso aí. Tentando aí encaixar um fechamento bom, nós estamos trazendo um forte fechamento, né? Depois eu vou ver aí. É isso aí, né? Vou ficando por aí. Um abração a todos e valeu. Nosso final de semana a todos. Porque quando eu pegar um prêmio aí, né? Prêmio bom, não vou esquecer do nosso inscrito, não, né? Vou sempre tentar dar um prêmio bom aí a todos aí que estão sempre a gente aí desde o começo, né? É isso aí, né? Vou ficando por aqui. Um abração e valeu.